Para compensar a folga do final de semana, a reapresentação não foi nada agradável para os jogadores. 80 minutos de intenso trabalho físico no Baenão. A correria foi grande. Falei para os caras que vão aceitar esses dois dias de folga, mas quando a gente voltar já sabe, né? O garotinho chegou e pegou pesado, né? Mas tá bom, o trabalho tá bom. A gente espera que se confirmar o misturo desse próximo final de semana esteja bem. E possa a equipe toda correr nesse mesmo ritmo aí para sair com um resultado positivo. Este trabalho físico foi só o começo. A comissão técnica anunciou seu plano de trabalho para a semana. E inclui também trabalhos técnicos, táticos e coletivos. Toda a programação é voltada para o objetivo de ter o jogo no final da semana. Então os treinamentos são fortes, principalmente no início da semana, onde os treinamentos físicos são mais intensos. E junto a isso aí, é o treinamento técnico, treinamento tático e treinamento coletivo, né? Para dar sempre uma condição boa de jogo. É para que a equipe, quando tem os amistosos, possa se apresentar bem. A semana pode incluir também mais um amistoso. Com duas possibilidades, um em Belém ou um em breves. Porém ainda não estão definidos nem o local e nem a data, se no sábado ou no domingo. O de Belém, parece que não foi bem aceito pelos jogadores. Momento certo, certo, certo não seria, né? Mas... Por que não? Acho que pelo fato de a gente estar fazendo primeiro essa... Como se fosse uma mini pré-temporada, né? Fazer amistosos fora. Então acharia melhor. Mas, independente de onde a gente joga, a gente tem que vencer e botar o coração na ponta da chuteira. Nós estamos aguardando aí, sim, um contato com o breves que foi anteriormente falado. Mas, até agora, não tem nada definido. Se houver amistoso zagueiro Sam, mais uma vez pode ser o desfalque. Essa possibilidade é baseada nas imagens do treino físico. Visivelmente, Sam ainda puxa a perna. O próprio atleta confessa que ainda sente dores. Ainda incomoda, incomoda um pouco. E, às vezes, quando eu vou dar uma arrancada assim, estou ainda mais fisgada de leve. E isso, às vezes, dá uma certa segurança. Mas eu estou trabalhando no dia a dia, aos poucos, até pegar confiança. E recuperar o máximo aí, porque não está 100%. O que é isso?